Boa noite. A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu um alerta de pancadas de chuva com raios e rajadas de vento de até 50 km por hora, válido até às 11 horas dessa noite. O aviso é principalmente para as regiões noroeste e da Pampulha, mas que pode se estender até Ribeirão das Neves. No meio do dia choveu granizo em Venda Nova. Veja só o vídeo gravado por um morador do bairro São João Batista. Olha só, estou abrindo aqui a porta da varanda aqui no bairro São João Batista em Venda Nova, caindo muito granizo. Olha só o tamanho das pedras. O maior medo é aquela árvore ali, aquele pinheiro, que está na casa de um vizinho, que está forçando muito para cá, só que é uma propriedade particular, a gente não pode fazer nada, mas fica aqui vivendo sob o medo constante, principalmente quando chove assim, a chuva com granizo e o vento. Olha como é que a árvore inclina.